Eu fui tomar cachaça com meu amigo Rodado Fomos no bar do Araújo Chegando lá, tava fechado Oh meu Deus do céu Cadê o Araújo? O bar dele fechou O bar dele quebrou Mas o sucesso ficou Oh meu Deus do céu Cadê o Araújo? O bar dele fechou O bar dele quebrou Mas o sucesso ficou Tamo tomando cachaça Agora é na calçada Foi tanta oração Foi tanto clamor Mas o Araújo fechou Tamo tomando cachaça Agora é na calçada Foi tanta oração Foi tanto clamor Mas o Araújo fechou Tanta gente no Facebook, no WhatsApp Pedindo Resiste Araújo, resiste Araújo Eu fui tomar cachaça Com meu amigo Rodado Fomos no bar do Araújo Chegando lá, tava fechado Oh meu Deus do céu Cadê o Araújo? O bar dele fechou O bar dele quebrou Mas o sucesso ficou Oh meu Deus do céu Cadê o Araújo? O bar dele fechou O bar dele quebrou Mas o sucesso ficou Tamo tomando cachaça Agora é na calçada Foi tanta oração Foi tanto clamor Mas o Araújo fechou Tamo tomando cachaça Agora é na calçada Foi tanta oração Foi tanto clamor Mas o Araújo fechou É, o Araújo fechou mesmo, hein?